42 anos, Carioca, um zagueiro de muito vigor, mas um técnico que gosta do time jogando para frente. Esse é Rogério Correia, o novo técnico do Centro Esportivo Alagoano, que vocês conhecem melhor a partir de agora. Muitas pessoas conhecem o profissional, o ex-jogador de futebol, o treinador, mas muitas pessoas esquecem que por trás existe um ser humano. E a gente vai conhecer também um pouco desse lado pessoa, do professor Rogério Correia. Professor, é difícil separar um pouco esse lado profissional do pessoal e tentar mostrar esse outro lado também para a torcida e para a sociedade? É, então, obviamente é um pouco difícil, né, até porque todo mundo te vê como aquela de seu professor, de seu líder, né, então é sempre muito difícil. Porém, os atletas, com o passar do tempo, eles veem esse lado mais humano, assim, do Rogério Brincalhão, do Rogério que está sempre abraçando eles e não só cobrando alguma situação, né. Então, é, quem convive comigo dia a dia sabe esse meu lado divertido, o lado mais descontraído. A vida de quem trabalha com futebol, seja jogando, seja no staff, seja numa comissão técnica, ela é uma vida muito difícil, né, professor? Porque ela é uma vida nômade, né, um momento você está num estado, num país, de repente está em outro e o senhor agora está em Maceió. Trouxe a família, a família já está aqui na cidade. Isso faz diferença ter a família próxima numa mudança, num novo trabalho, professor? Sim, eu sou um pouco mais apegado à família também, então faz uma diferença incrível, o meu filho já vivencia muito esse meu dia a dia, né. Infelizmente, daqui a pouco eles têm que voltar para o Rio de Janeiro, meu terceiro filho vai nascer agora no início de janeiro e meu filho também tem escola logo em fevereiro, né, então eles vão retornar agora, porém ter essas pessoas, esse alicerce do seu lado, de você voltar para casa e ter aquele conforto, pessoas que sabem o seu momento de mais fraqueza ali, do momento em que você precisa de um sorriso, de um abraço maior, então sempre no lado familiar tem isso, né. Então quando você volta para casa e tem, obviamente isso fica um pouco mais forte. Lógico que já conhecia, Maceió, na experiência profissional, na vida, mas o que é que está achando de morar aqui, né, o que é que está achando da cidade, professor? Exatamente, tu conheceu os pequenos detalhes ali, né, do bairro ali onde eu estou morando, já conheceu algumas pessoas, já faz diferença, né, e Maceió aqui, fantástico, é uma cidade muito linda, muito aconchegante, te dá uma sensação de segurança grande, né, ainda mais quem vem do Rio de Janeiro, né, então se sente muito bem, um lugar bonito, um lugar muito agradável, né, então está sendo muito bem aqui, muito feliz e espero poder ficar aqui por bastante tempo. Professor, o senhor foi jogador de futebol, teve passagens por clubes do Rio de Janeiro, chegou a ser campeão como jogador pela equipe do Vasco da Gama, zagueiro de origem, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas terminou de forma muito precoce a carreira, só com 29 anos. Fala um pouquinho sobre essa trajetória como jogador e o porquê também de ter encerrado tão cedo a carreira, professor. Então, eu sou um ex-atleta, né, comecei desde criança com futsal, minha vida toda com futsal, joguei até o último estádio, antes de virar profissional, né, no juvenil, e consequentemente junto com o campo, e eu tive muitos problemas de lesões de joelho, onde eu tive três cirurgias de joelho, onde já não, as dores já eram maiores do que meu prazer em jogar futebol, né, e então, em certo momento eu falei, não, não aguento mais jogar, vou parar e vou me dedicar a outra área. Não sabia que seria treinador e com isso eu parei, iniciei faculdade e depois, sim, virando treinador de futebol profissional. E chegou a jogar Futset, né, professor? Aliás, foi escolhido como um dos melhores da categoria, se não estou enganado, em 2013, né? Isso, é, o Futset é um esporte social site, né, onde lá no Rio de Janeiro praticava muito, e como eu parei de jogar profissionalmente, iniciei minha carreira de Futset, onde só treinava três vezes na semana, então o corpo conseguia reagir à linha, e com isso fui se profissionalizando futebol lá, né, joguei pelo Flamengo, joguei pelo Vasco, pelo Madureira, fui seleção brasileira, fui meu campeão do mundo e eu fui meu melhor jogador do mundo em 2013. Algo que é um pouco diferente, foi peculiar, né, pra mim, né, porém, foi um ano mágico ali, onde deu tudo certo e consegui o título de campeão mundial de seleções, campeão de clubes com o Flamengo e, consequentemente, ter sido o melhor jogador do mundo. Agora, Rogério, geralmente a criança, quando ela começa a jogar futebol, na cabeça dela vem logo fazer gol, né, quer ser artilheiro, quer seguir os caminhos de grandes jogadores que o Brasil, né, tem e já teve, e como é que o Rogério acabou sendo o zagueiro, né, por que escolher essa posição? Acho que foi desde criança, acho que cada um já nasce meio com um dom ali já, né, então desde fraldinha mesmo no futsal, né, eu já era beck já e foi consequentemente indo, e também acabei me adaptando muito ali, né, pela leitura de jogo, até também pela liderança também, sempre fui um cara muito líder, sempre fui um cara que, de orientar muito meus times, né, então acho que já era o destino já ser zagueiro, não tinha o cacuete de fazer os gols, né, então acho que foi legal ser zagueiro. O senhor disse que quando parou de jogar profissionalmente não tinha inicialmente a ideia de ser treinador de futebol, mas aí chega 2018, na Portuguesa, do Rio de Janeiro, já trabalhando, né, aparece essa oportunidade de comandar como profissional técnico. Foi uma mudança de chave? O senhor percebeu que não ia conseguir ficar longe do futebol? Pelo fato de ter sido zagueiro, ter uma facilidade, né, de leitura de jogo, acabou que foi um caminho natural chegar a ser treinador? Então, quando eu terminei eu não sabia o que fazer. Eu queria que fosse no futebol, até porque eu vivi a minha vida toda no futebol, a minha família é do futebol, né, meu pai também era, parte de empresário e tudo mais, então eu não sabia que área que seria seguir. Iniciei a fazer a educação física, porém, no futebol que eu estava lá, íamos criar uma equipe sub-20. E eu fui e falei assim, poxa, deixa eu ser treinador. E aí eu fui. No meu primeiro treino ali eu defini, não, eu vou ser treinador de futebol, porque foi uma paixão, foi uma coisa que bateu comigo e dali eu comecei a me preparar, comecei a fazer cursos, vou ir com o CBF e procurar estágios e até chegar na Portuguesa, onde o Marcelo Barros, presidente da Portuguesa, que é um amigo também de infância, jogamos juntos, me convidou para ser auxiliar permanente do clube, onde fiquei lá por dois anos, né, até conseguir chegar ao profissional e já ser treinador. O grande ano até agora da carreira do treinador Rogério foi realmente com Volta Redonda, um time que, como a gente diz no popular, sempre incomoda no Rio de Janeiro, está sempre ali chegando em semifinal e com o trabalho do senhor chegou a dois títulos, né, um acesso na A2 do Rio de Janeiro e uma Taça Rio, que é um dos principais torneios do estado. Foi o início esperado, né, já consegui, porque óbvio, se trabalha muito para se tentar chegar ao resultado. E o resultado veio mais rápido do que o senhor esperava? Então, eu acho que foi o momento mais mágico, assim, na minha carreira, sabe, porém o mais importante foi na Portuguesa mesmo, onde a minha primeira oportunidade como treinador foi na Copa Rio também, a gente foi vice-campeão, porém conseguiu uma vaga automática para a Série D do ano seguinte. Porém, o meu segundo trabalho, né, que foi a seletiva do Campeonato Carioca, né, o Campeonato Carioca tinha que ir de rebaixamento e tinha seletiva, né, a portuguesa anterior, o ano anterior tinha sido rebaixada e o Marcelo me deu essa oportunidade de ir lá comandar a portuguesa e nós conseguimos o título, né, o acesso, né, a jogar a elite do Campeonato Carioca. Então, ali, foi o divisor de água para mim, porque como era o primeiro trabalho já mais de cobrança e eu consegui o êxito, acho que foi o mais importante sempre para a minha carreira. Porém, o de maior destaque, obviamente, foi a Volta Redonda, porque inclui títulos, inclui jogos importantes de cenário nacional, onde pude mostrar o meu trabalho para vários times do Brasil, né, para todo mundo, né, e consequentemente também teve o Carioca também, o Campeonato Carioca, né, onde conseguimos fazer grandes jogos, principalmente ganhar, ter duas vitórias em cima do Fluminense, é algo que a única equipe do mundo, né, que agora é o Tribunal Mundial, né, então, a única equipe do mundo que venceu o Fluminense duas vezes no mesmo ano fomos nós, então, eu acho que é um algo que, um número muito importante para mim, para a minha carreira. Professor, zagueiro de origem, mas um técnico, um dos mais promissores de futebol brasileiro, diga-se de passagem, com uma característica muito ofensiva. Volta Redonda teve um dos melhores ataques do ano, né, se eu não me engano, o quinto maior ataque do ano, é também essa facilidade de leitura de jogo, de quem está ali atrás, de perceber melhor os espaços e montar times mais ofensivos, é um zagueiro que pensa para cima, professor? É, então, isso foi um cara desde o início dos meus trabalhos, de ser um time que, nem de ser muito ofensivo, é um time que busca a construção desde a sua origem, um time que usa muita velocidade, né, eu falo que o meu trabalho não consegue ser um trabalho e você falar, o Rogério é ofensivo, o Rogério é defensivo, o Rogério é negativo, não. É um trabalho de consistência, é um trabalho onde tem várias ações em determinados jogos, né, tudo vai depender muito do seu adversário também. Então, mas graças a Deus os meus trabalhos estão sendo com muitos gols, né, ano passado foi a quinta equipe do Brasil com mais gols, 113 gols, esse ano nós fomos o ataque mais positivo do Campeonato Carioca, fazendo o dobro de gols do Botafogo, e o melhor ataque da Série C também, do Brasil da Série C. Então, ou seja, graças a Deus está sendo uns trabalhos com bastante gols, espero que aqui no CSA não seja diferente. Na ironia do destino, eu não trabalho com tantos gols por causa de um, não conseguiu se classificar, mas foi uma campanha realmente fantástica do Volta Redona. E aí vem o CSA na vida de Rogério, né, a gente percebeu uma comoção muito grande em Volta Redona com a sua saída, um sentimento, obviamente, de tristeza da torcida, mas de agradecimento pelo trabalho que foi feito pela equipe. Como é que surgiu o CSA? Como é que foi esse primeiro contato, professor? Então, primeiro agradecer a Volta Redona, porque foi um lugar excepcional para a minha vida, que mudou muito a minha vida mesmo, então, sou muito grato ao Volta Redona. Porém, eu precisava sair do Volta Redona. Então, eu não saí do Volta Redona para vir para o CSA, eu saí do Volta Redona. Então, foi o primeiro passo ali que eu dei, porque eu precisava mudar de áreas. O CSA apareceu na minha vida no início de 2023, né, ali por meados de fevereiro, março, onde eu recebi o primeiro convite para vir para o CSA. Porém, na ocasião, não tinha, por estar fazendo um trabalho, eu não gosto de quebrar trabalho. Eu gosto de permanecer e sim após iniciar outro. E quando eu acabei de sair da Volta Redona, no dia seguinte, o meu empresário me ligou sobre uma possibilidade do CSA. E, a partir daí, foi uma conversa muito rápida que eu tive com o Alarcon, depois com o Marlon, coisas de muito rápido, de interesses. E, com certeza, eu precisava de um clube como o CSA, de projeção para a minha carreira. Queria muito ter vindo antes, né, não consegui. Mas eu acho que foi um momento certo agora, um momento adequado para que a gente pudesse nos juntarmos, iniciar um trabalho, se Deus quiser, para conseguir todos os objetivos do clube. Na reta final dessa entrevista, hoje, segunda-feira, dia 25, né, dia de Natal, falta pouco tempo para a estreia do CSA na temporada, já no próximo dia 7, pela pré-Copa do Nordeste. Já dá para fazer um balanço desse grupo e do trabalho que está sendo desenvolvido, que começou de forma muito intensa, com o trabalho praticamente todos os dias, em dois horários. E agora seria mais a reta final de afinar esse time para esse jogo de estreia, professor? Sim, eu estou muito feliz com o nosso elenco, estou muito feliz mesmo. Os jogadores estão desempenhando um papel brilhante, juntamente com o nosso presidente Rafael, junto com a nossa diretoria, o Marlon Alarcon ali. Estão desempenhando um papel brilhante, nos deram toda estrutura de trabalho. Os jogadores estão desempenhando um trabalho brilhante. A comissão técnica está com um trabalho muito bom também, cada um no seu setor, fazendo o seu melhor também. Então, está uma junção muito legal. Iniciamos num trabalho mais global, onde a gente mostra o nosso trabalho tático, onde mostra algumas coisinhas, a gente chama de subprincípio do jogo, onde parte de marcação, parte de construção, parte de iniciação de contra-ataque, tudo isso a gente fez nos trabalhos mais global, e agora, obviamente, vem o refio no final. Os detalhes pequenos, onde a gente vai fazer mudanças de comportamento dentro do jogo, mudanças de esquema tático. Então, tudo isso nós vamos agora alinhar, para que na última semana nós focamos só em cima do nosso adversário, no Iguatu, para que a gente possa chegar no dia 7 em perfeitas condições, conhecendo o nosso adversário na medida do possível, já que não temos jogos deles de agora, só do ano passado. Então, são coisas que esse refio no final vai ser, obviamente, nessas duas últimas semanas agora de trabalho. O senhor recebeu alguns jogadores da base do CSA, alguns do Sub-20 e outros, inclusive, do Sub-17. Essa é uma característica do treinador Rogério Corrêa, de trabalhar também com jogadores jovens, professor? Então, isso foi até uma conversa inicial que nós tivemos, sobre nós termos um grupo mais enxuto, e não um grupo muito cheio, e pudéssemos aproveitar os jogadores oriundos da base. Eu sou um treinador que venho da base também, então, ou seja, eu sei que os jogadores precisam dessa oportunidade, e eu gosto de jogadores mais jovens, porque eles têm uma alegria, eles têm um comprometimento, eles têm uma velocidade que, se eles tiverem uma ousadia, se eles tiverem uma confiança, eu acho que sempre vai sobressair um profissional que quer um jogo mais cadenciado. Então, eu gosto de trabalhar com jogadores jovens, porém, eles precisam oportunizar isso. E eles também precisam se adaptar o mais rápido possível, precisam também ter essa percepção que estão indo para o profissional, que o jogo é diferente, precisam agarrar também essa oportunidade também. Porém, eu gosto, temos bons valores aqui, eu acho que o CSA estava fazendo um grande trabalho na audição de base, pode melhorar, mas estava fazendo um grande trabalho, e agora também chegou a hora de oportunizar alguns meninos, também no momento certo, no momento adequado, para que a gente possa, até de repente, daqui a pouco está revelando, está tendo destaque, jogadores sendo vendidos, que é muito importante para todo o clube de futebol. Professor, uma última pergunta. O senhor jogou em grandes equipes, foi campeão num Vasco da Gama, que é um gigante do futebol. Mas, pela primeira vez, treina um time de massa, que leva muita gente para o estádio. Dá uma certa ansiedade de conhecer, estando do lado dela, conheceu como treinador do próprio Volta, quando jogou contra a equipe do CSA, de conhecer essa torcida, agora estando do seu lado? Ah, com certeza, né? Sabe, jogamos contra, vi a torcida, até foi lá em Volta Redonda o jogo, mas tinha muita torcedora do CSA lá, dá para mostrar, dá para ver o que está, para esperar que a gente ir lá no estádio, no dia 7 já. Mas, obviamente, tudo, nós temos essa tranquilidade também, em poder trabalhar, em poder contar com esse apoio, a nosso favor, né? E não trazer esse peso contra a gente, né? Então, tudo isso vai depender muito também do nosso, como nós vamos iniciar nossas partidas, como nós vamos jogar, como nós vamos nos exibir para o nosso torcedor, né? Espero que a gente possa fazer um grande jogo, principalmente grande início de jogo, para que a torcida ganhe essa confiança na gente, que a gente consiga jogar junto, que ele seja um 12º jogador, e que a gente tenha muito sucesso nesse ano de 2024. Professor, muito obrigado por esse bate-papo, por se apresentar ainda melhor para a torcida do Centro Esportivo Alagoano. Em nome dessa torcida do CSA, desejo boas festas e toda a sorte do mundo com a camisa do maior clube de Alagoas. Fique, inclusive, à vontade, professor Rogério, para deixar o seu recado final para a Nação Azulina. Muito obrigado. Estou muito feliz, muito honrado mesmo, de estar vestindo as coisas do CSA. Espero que, no dia de hoje, todos tenham um excelente Natal com as nossas famílias, que tenham muita saúde, muita paz, e que Deus possa abençoar a todos e que a gente tenha um excelente 2024.